Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Dim, bim, 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 b Joga pro alto, moleque Joga pro alto, moleque Eu taio, boss, em Dané Bate o pezinho tremendo, bum 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 Bate o pezinho tremendo, bum 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 Bate o pezinho tremendo, bum 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 Agora mulheres na parte 1 Agora mulheres na parte 2 É o treinamento do gulgum Joga pro alto, moleque Eu quero Joga pro alto, moleque Eu quero Joga pro alto, moleque Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no Lec, 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 le Qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois as comunidades se vaziam já trouxeram Tantatex